E uma boa de boca, quem será que você tem olhos de Deus e todo mundo te faz? Faz esse erva, implantei o rei que lá me flora Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olha o redor Faz esse erva, implantei o rei que lá me flora Glorificado, ele fez seu namorado, ele chegou na guerra Olho de fogo, ele fez seu namorado, ele ficou pra lembrar Não tem galinha preta, nem tem sangue de bode Quem opera nessa igreja, é o Deus que tudo pode Não deixaram dar cedo, quem tem dela sete dias Quem opera nessa igreja, opera de noite, opera de noite Ele opera de noite, ele opera de noite Ele opera de noite, ele opera de noite Segura esse malote, segura esse malote A tua vitória hoje aqui vai chegar de carro forte Voa nas latas do anjo Voa nas latas do anjo Voa nas latas do anjo